Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sob a sua vida. Hoje eu quero dar o significado de sonhar com policiais prendendo alguém. Você já teve esse tipo de sonho e não sabe o significado? Então assista esse vídeo até o fim e você vai ficar sabendo. Você sabia que Deus sempre falou através dos sonhos, nos tempos passados, com mulheres e homens de Deus? E você sabia que nos dias atuais Deus continua falando conosco através dos sonhos? Porém, tem tantas pessoas que não sabem as interpretações dos seus sonhos. É por isso que esse canal está aqui para dar a você as interpretações dos seus sonhos. Nesse canal já tem mais de 330 vídeos com diversos tipos de sonhos e suas interpretações. E todos os dias são lançados novos tipos de sonhos com suas interpretações. Vamos lá, sem perca de tempo. Bom, sonhar com policiais prendendo alguém significa que logo você estará livre de uma pessoa que está tentando te prejudicar. É, você sabe aquela pessoa que tenta te prejudicar de todo o jeito? Tenta te derrubar, tenta te defamar, tenta te diminuir de qualquer maneira? Você sabe aquela pessoa que inventa mentiras de você? Inventa fofocas de você também? Sabe aquela pessoa no trabalho que tenta te prejudicar? Sabe também aquela pessoa que tenta te prejudicar entre os amigos para que você perca amizades? Então, sonhar com policiais prendendo alguém significa que você vai se ver livre dessa pessoa. E essa pessoa não vai mais tentar te prejudicar. Também sonhar com policiais prendendo alguém significa que alguém está para fazer o mal a você, está para destruir a tua vida. Pode ser a tua vida que essa pessoa quer destruir, pode ser do lado sentimental, conjugal, pode ser que alguém está querendo destruir e prejudicar o teu namoro, o teu noivado ou o teu casamento. Você sabe aqueles tipos de pessoas invejosas ou invejosos que não tem capacidade para algo e aí fica tentando destruir o que os outros têm? Também você tome cuidado com pessoas que você já percebeu ou que já falaram para você ou que você sabe que tal pessoa está querendo te prejudicar. Então, tome cuidado, fique alerta, o que você tem que fazer? Ore a Deus, peça proteção para Deus, peça que Deus entre nessa batalha por você, para que essa pessoa pare de te perseguir, para que essa pessoa pare de querer te prejudicar. Mas, esse sonho já está dizendo tudo já, que você vai se ver livre dessa pessoa, porém, também você tem que vigiar, você tem que tomar cuidado. Se você sabe que tem uma pessoa que está querendo te prejudicar, logicamente que você não vai ficar falando seus segredos para essa pessoa. Logicamente que você não vai estar falando para essa pessoa o que você tem, você não vai estar falando para essa pessoa como que está o teu relacionamento, se está bom ou está ruim. Então, você tem que vigiar também com essas pessoas que você já percebeu e você sabe que quer ver o teu mal. Então, sonhar com policiais prendendo alguém significa para você não se preocupar mais, porque certas pessoas vão sair do seu caminho e não vão te perturbar mais. Tá bom? Então, está aí a interpretação de sonhar com policiais prendendo alguém. Não se preocupe, fique sossegado. Só que vigia também, né? Você tem que vigiar por pelo menos alguns dias para que esses problemas, eles não caiam sobre você e para que esses problemas saiam da sua vida de uma maneira muito rápida mesmo. Porque Deus, ele nos avisa através dos sonhos o que está acontecendo na nossa vida para que nós possamos tomar cuidado. Também, através dos sonhos, Deus nos avisa do perigo que vai estar na nossa frente ou do perigo que já está na nossa frente, para que nós possamos orar, repreender e para que nós possamos ficar também alerta. Então, também Deus, ele nos mostra através dos sonhos para nós ficarmos tranquilos, porque ele vai resolver o problema para nós, porque os sonhos, eles são avisos de Deus realmente. E se você ter a interpretação dos sonhos, você vai ficar atento. Eu mesmo, eu tenho vários tipos de sonhos e quando eu tenho certos sonhos, eu já fico alerta. Eu já tomo cuidado tanto de não ir para tal lugar, já tenho também cuidado de não falar tal coisa. Então, eu procuro vigiar por uns dias com certas pessoas que foi me mostrado no sonho para tomar cuidado. Então, você também é a mesma coisa. Teve um sonho sobre algo e soube a interpretação? Vigie por alguns dias e nada vai acontecer com você. Agora, se for sonhos de que está vindo bênção para você, você também vai orar, vai vigiar para que as bênçãos não escapem de suas mãos e você vai ser abençoado e abençoada. Então, você que ainda não é inscrito nesse canal ou que você ainda não é inscrita, se inscreva nesse canal, porque nesse canal, através de muitos vídeos de sonhos, você vai aprender como que Deus fala conosco através dos sonhos e como devemos reagir através da interpretação dos sonhos para que nós possamos ter cuidado, tanto para não vir aquele mal contra nós, também um cuidado para receber o que Deus está prometendo para nós através dos sonhos. Você que já é inscrito, que Deus abençoe a tua vida, tua casa, a tua família, continue nesse canal, veja todos os vídeos, tanto que são postados todos os dias, também os vídeos que já são postados, que já tem nesse canal mais de 300 vídeos. Você vai aprender muito. Que Deus abençoe a tua casa, tua família, tua saúde, os teus negócios e que todas as pessoas ou alguém que quer te prejudicar, que realmente saia da tua vida, seja repreendido para que você possa caminhar livremente sem ninguém querer te prejudicar. Que Deus possa abençoar a tua vida, tua casa em nome do Senhor Jesus.